Fala, galera! Bem-vinda ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um assunto importante, né? Que é relacionado a jogadores ingratos que vestiram a camisa do Botafogo. E um cara tá jogando na Grécia e quer voltar ao Brasil, e a torcida do Botafogo não quer ver nenhum pintado de ouro, que é o Irarão. Só pra vocês terem ideia, ele deve ao Botafogo 7 milhões de reais. E ele foi condenado, ele foi condenado pela diretoria amadora. Olha só, ele conseguiu dever ao Botafogo pela diretoria amadora. E nas frases, né? As pessoas que conhecem ele, que perguntam sobre ele, ele sempre... Ah, você não sabe o que aconteceu. Ele sempre fala isso como se fosse escrever um livro e tá guardando um grande segredo. Só que a justiça brasileira tem esse defeito. Condena e não cumpre a ordem judicial, que é pagar. Ah, você vê lá naquela história do Belo e do Denilson. Quanto tempo demorou pra justiça, na verdade, nem foi a justiça, eles se entenderam pra tentar acertar a dívida. E o Irarão, acontece a mesma coisa com o Botafogo. E é muito triste, porque a gente vê que é pra pagar e não paga. Enfim, a gente vai trazendo mais atualizações do mercado sobre isso, né? Se tiver. Amanhã uma super cobertura de Fluminense e Botafogo aqui no canal Os Fogos Pote. Por isso eu peço sua inscrição, peço seu like, porque aqui é assim que saiu notícia. A gente corre e informa pra vocês. Beijo, tamo junto. Um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço.